Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Geisha Impact, um vídeo diferente, trazendo pra vocês possíveis reruns voltando. Sim, galera, lembrando que o que eu estou baseando é sempre ali próximo um do outro, onde esses reruns vão estar. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o seu link, é vídeo todo dia. E mano, eu sou bom em chute, tá? Então, quando chegar essa atualização, vocês voltam aqui nesse vídeo e vê. Porque eu tenho certeza que algum desses aqui que eu vou falar aqui vai acontecer, tá? Até porque faz sentido, pois a primeira vez que eles vieram e também alguns reruns foi próximo ali, onde eu vou botar aqui nessa lista, tá? Então, começando aqui, a 2.3 a gente já tá confirmado, né? Que é o Ito, a Albert e a Eula, certo? Agora na 2.4 a gente tem Xiao e a Ganil. Eu acho que vai acontecer isso, tá? Xiao e Ganil e a Garça. Não tem como botar a Garça aqui, porque ela não tá na 2.3, só na 2.4. Então vai ser Xiao, Ganil e o Jin, obviamente, né? Que é outra de Anemo, pra bufar o Xiao e tal. Mas, na minha opinião, essa vai ser... Até porque o Albedo, ele lançou antes da Ganil e antes do Xiao. Aí veio o Ganil e Xiao. Mas eu acho que vai vir Xiao e Ganil na 2.4, pra ferrar todo mundo que quer esses dois, né? Ainda vai ter a Garça aqui, que vai ser um problemão. Aí eu acho que vai ser assim, tá? Eu acho que esse rerun aqui é possível de acontecer, tá? Como eu falei, a sequência de Inazuma já era braba. Com esse novo sistema, ficou mais braba ainda, enfim. Aí a gente tem a 2.5, que é a Yamiko. Não tem como botar a Yamiko aqui. Mas a 2.5, na minha opinião, seria Venti e a Klee. Por quê? Porque os dois foram próximos no rerun, né? Se eu não me engano, foi Klee, depois Venti e depois Onguili. Se eu não me engano, o rerun. Aí, primeiro também, no lançamento. Primeira vez que veio o Venti, foi Venti. Primeira vez que veio a Klee, veio a Klee. E depois veio... Depois da Klee, veio o Shield, se eu não me engano, e depois o Onguili. Então, os reruns estão sempre um pouquinho próximos. Então, assim, eu acho que essa lista que eu estou fazendo aqui, é possível acontecer. É claro que não pode acontecer, tá? Mas, como eu falei, eu estou chutando. E eu acho que tem lógica fazer essa comparação nessa lista aqui. Porque no lançamento, foi um próximo do outro. E no rerun também, desses dois, foi próximo do outro. Aí, a 2.5, a gente tem a Mikus, Venti e Klee. Na 2.6, a gente teria o Ayato. Aí, as coisas aqui mudam. Aqui, eu acho que seria... Cadê? Cadê o Zongli? Seria o Zongli aqui. Se pá, o Zongli aqui, tá? Mas eu vou chutar a Zongli e o Kazurra. Cadê o Kazurra? Kazurra aqui. Na minha opinião, seria assim. Ou seja, seria uma sequência muito foda. Porque a Eula, muita gente já vai dar tiro na Eula, né? E quando eu estou em live, muita gente pergunta. Quando é que vai voltar a Zongli e Eula, Venti e tal? Então, é o seguinte. A gente tem uma boneca interessante, a Eula, um rerun. A gente tem dois bonecas interessantes de rerun. A gente tem a Klee nem tanto. Porque a galera não gosta muito da Klee. Acha ela chata, a gameplay chata e tal. Infelizmente, a Klee, quando ela veio na primeira vez, e no rerun, ela foi hypada. Hoje, eu acho que ela não vai estar muito hypada. Porque, assim, a Eula ofuscou muito na 2.3. A 2.4, Xiao e Ganyu ofuscou muito. A 2.5, o Venti vai ofuscar mais. E também, quem deu tiro aqui, não vai ter gema pra cá, né? Até quem deu tiro aqui, talvez não tenha gema pra cá. Como eu falei, o sistema não tá dando tempo de juntar. Aí, a gente tem o Venti e a Klee aqui. Aí, você vai escolher o Venti, obviamente, né? Mais hypado, melhor e tal. Aí, você escolheu o Venti. Pum! Mesmo sabendo que, talvez, na 2.6, venha a Zongli e a Klazu. Aí, fodeu. Então, acho que a Klee não vai ofuscar. Agora, Ganyu, Xiao, Eula, Zongli, Venti, Klazu. Acho que eles vão ofuscar. A Klee nem tanto. Aí, a 2.7, fodeu. A 2.7, o que poderia voltar? Poderia voltar a Yaka ou Yoimiya. Tá? A Yaka ou Yoimiya. Mas, eu acho que a Yoimiya não voltaria. Tá? Poderia ser... Cadê? Cadê aquela personagem, meu pai? A Bao, quer dizer. Poderia ser assim, ó. A Yaka e Bao. Pode acontecer. Aí, depois, poderia ser Yoimiya junto com a Kokomi. Cadê Yoimiya? Meu pai, eu tô cego. A Kokomi já achei. Cadê Yoimiya? Que eu tô cego aqui. Certo? Eu acho que ficaria assim, na minha opinião. Ah, mas lembrando. Eu não tô seguindo a ordem, tá? Eu não tô seguindo a ordem nem do Herun e nem da primeira vez que esses personagens veem. Eu estou seguindo o próximo do lançamento, tá ligado? Exemplo. Vamos supor aqui. Veio a Yaka. Aí, teve outro ban e depois Bao. Sabe qual é? Então, assim, eu tô botando os Herun aqui conforme é perto deles. Exemplo. Shao, Albedo e Ganil são próximos. Lançaram próximos. Venti e Kli no Herun foi próximo e no lançamento foi próximo. Aí, a gente tem a Yaka e Ganil. Não foi exatamente... Acabou um ban e entrou outro. Não. São próximos, tá? Aí veio a Yaka e Bao. Próximos. Kokomi e Yoimiya. Próximo. Então, assim, eu acho que vocês pegaram a visão do negócio. Então, na minha opinião, pode ser possível que isso aconteça, tá? Pode ser possível, mas lembrando que o sistema lá de Herun e tal não é uma parada fixa. Pois, na live da Mihoi, eles estão avaliando e vão ver o feedback da galera. Se for positivo, eles vão deixar esse sistema. Se não, não vai ser fixo, tá? Mas ficou assim. Aí não tem como botar 2.9, 3.0, que aí ia exagerar, né? Aí eu já tô exagerando, botando na 2.8 aqui, na 2.7. Eu já passei. Pra mim, era pra parar aqui na 2.6, porque aqui é o Ayato. Então, a gente tem a 2.3, boneco novo. Não, a gente teria... Faz sentido... Outra coisa também. Faz sentido total o que eu botei aqui. Porque a gente tem a 2.3, o novo personagem, Ito. 2.4, a nova personagem, a garça, sem re. 2.5, a gente tem a Miko. E a 2.6, a gente tem o Ayato. A partir da 2.7 e 2.8, não sabemos qual o novo personagem vai ser. Não sabemos. Talvez... Eu vi um vazamento, mas pode ser fake, tá? Eu vi um vazamento que o Baizu estaria próximo, tá? O Baizu é de Dendro. Então, a gente não sabe. Lembrando que aqui na 2.4 tem uma nova região. Eu acredito, sim, que Sumero vai demorar. Sumero deve chegar pra metade do ano que vem, tá? Mas, na minha opinião, o Geron ficar assim, tá? Lembrando que isso aqui não tem nada confirmado. Só 2.3, tá? Eu tô botando aqui o Geron, que no lançamento foi próximo. E o Geron também foi próximo, tá? Baseando nisso, tá? É lógico que pode acontecer ou não. Mas é só um vídeo pra gente discutir sobre isso aí nos comentários. Comenta se vocês concordam ou não. Comenta o que vocês vão achar. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!